Olá, pessoal! Meu nome é Marina Abraia e eu faço parte da equipe de ultrassonografia aqui da Imoltec. Nesse vídeo, vamos conversar um pouco sobre a utilização da ultrassonografia como um auxílio diagnóstico para a detecção de patologias de qualquer paciente. Bom, no ultrassom, nós visualizamos a morfologia, ou seja, a aparência de todos os órgãos do abdômen. Com essas informações, é possível a detecção de módulos, de formações nesses órgãos, de alterações compatíveis com processos inflamatórios crônicos e até, em alguns casos, de processos inflamatórios agudos. Além disso, é possível a visualização de corpos estranhos intestinais, processos obstrutivos intestinais, cálculos em vesícula biliar, cálculos na bexiga, obstruções na uretra e até ureter, entre outras possíveis visualizações na aparência dos órgãos. Bom, com tudo isso, o ultrassom fornece informações importantes e adicionais ao exame clínico que, juntamente com os exames laboratoriais, vão auxiliar na detecção da doença, no prognóstico dessa doença e até no acompanhamento da evolução dessa doença no paciente. Então, calma! Sabendo um pouquinho de tudo isso, todos os clínicos podem contar com as informações do ultrassom na sua rotina. Então, conte conosco, venha ser um de nossos parceiros. Lembrando que estamos sempre disponíveis para discussão dos casos. Até mais!